A Web Continental hoje faz parte do Grupo Infoar, tem 23 anos de mercado. Hoje o Grupo Infoar atua forte na área de logística, armazenagem, distribuição. Possuímos nosso e-commerce, que é a Web Continental, hoje um dos maiores e-commerce do sul do país. E há um ano nós nos transformamos em marketplace. E hoje somos o maior e o primeiro marketplace do sul do país. A Web Continental hoje está entre as oito melhores empresas do Brasil em atendimento. Nosso desafio com esse crescimento todo que nós estamos tendo nos últimos anos era encontrar uma tecnologia, uma plataforma robusta que suportasse todo esse crescimento. Todas as empresas que a gente avaliou nesse processo de seleção da plataforma, nenhuma nos deu o suporte semelhante ao da Oracle. Então existia uma preocupação muito grande de toda a equipe em sanar nossas dúvidas e nos deixar confortáveis para a tomada de decisão. Esse envolvimento de todos que trouxe a credibilidade que a gente precisava para a tomada de decisão. A nossa implementação foi um case muito bacana de trabalho em equipe. A gente teve muita gente envolvida, tanto da minha equipe como a Web Continental, como por parte da Oracle e pela Web Global, que foi o nosso parceiro de implementação. Com o Commerce Cloud, eu ganhei um dinamismo e uma liberdade dentro da minha equipe, na área de desenvolvimento. Então toda a parte de front-end eu tenho interno hoje. A expectativa real é que a gente consiga trazer para toda a operação as melhores que a gente teve, como na parte de mobile, por exemplo. A gente teve um aumento de taxa de conversão de 50% em cima do antigo site. A Oracle nos ajuda e vem nos ajudando a ter um faturamento melhor, um resultado melhor e uma experiência de compra melhor para os clientes dentro do nosso site. Ortenção de ответos Ortenção de mineração